Paga meu dinheiro Deixa de ser tranquilo Quero receber minha nota Não pense que vai me dar volta Não quero que pague juros Porque não sou agiota Olha bicho que dado é dado E emprestado tem que devolver Não dou dinheiro a mulher Porque vou dar você Paga meu dinheiro Paga meu dinheiro Paga meu dinheiro Toma vergonha na cara Deixa de ser tranquilo Paga meu dinheiro Paga meu dinheiro Toma vergonha na cara Deixa de ser tranquilo Comigo você não se cria Vai ter que acertar minha mixaria Nem que seja no cacete Nem que seja no cacete Ou mesmo na delega Quero receber minha nota Não pense que vai me dar volta Não quero que pague juros Porque não sou agiota Olha bicho que dado é dado E emprestado tem que devolver Eu não dou dinheiro a mulher Porque eu vou dar você Porque eu vou dar você Nem que seja no cacete Nem que seja no cacete Deixa de ser tranquilo Deixa de ser tranquilo Toma vergonha na cara Deixa de ser tranquilo